Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais um vídeo aqui no canal. E vídeo de hoje, gente, é um tour no guarda-roupa que eu desenhei. Isso mesmo, gente. Ai, ele ficou do jeitinho que eu quis mesmo. Eu desenhei certinho e o pessoal fizeram pra mim. E eu, gente, amei. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, fazer um tour aqui. Então bora lá pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu não posso esquecer de falar pra vocês se inscreverem no nosso canal se você ainda não é inscrito, curtir esse vídeo e também seguir lá no Instagram, que é Anderlane, blogueirinha do interior, tá bom? Então chegue de blá, blá, blá e bora lá mostrar pra vocês. Então vamos começar pela parte das crianças, gente. Essa parte é da lavinha e essa é do Luca. Aí vem, né, essa parte é minha aqui. Mas eu vou mostrar tudo agora pra vocês das crianças. Eu quis que ali em cima, eu já mostro pra vocês, que ficasse uma parte bem assim pra eu colocar cobertor, roupas, né, de inverno, tudo. E aí aqui eu preferi de um tamanho que desse pra eu alcançar. Apesar que eu não alcanço muito de subir num negocinho aqui, mas ficou do jeitinho porque os vestidos, né, ficam muito assim. Então ficou bem pertinho. Então eu queria que ficasse aí num espaço pra colocar as coisas das crianças ainda. E aqui ficaram as gavetas e eu vou mostrar pra vocês. Eu só tô explicando pra eu chegar com a câmera e mostrar certinho pra vocês, tá bom? Aqui ficou do Luca. Tem alguns materiais ainda ali do Luca, né, do ano passado. As roupinhas tem de fio aqui dele. E as calças. Também tem calça aqui embaixo. E são quatro gavetas também pro Luca. Então agora eu vou chegar pertinho pra mostrar pra vocês, tá? Aqui, gente, eu quis, como eu falei pra vocês, pra colocar, né, roupa de frio. Aqui tem material das crianças, que eu já comprei da Lavinha, aqui do Luca do ano passado. E as coisinhas aqui que a Lavinha quis deixar. Então eu coloquei mochila, essas coisas. Então cabe bastante coisa. Gente, vai até o teto. Olha só que legal. Vai até o teto e vem até aqui embaixo mesmo. Aqui, como eu mostrei pra vocês, vestido, calça da Lavinha, blusa de frio e calça do Luca. Aqui mais embaixo. Ficou as coisinhas, né? Perfume da Lavinha, as coisinhas o Luquinha ainda não usa. Então ficou as calças, as coisas dele aqui e aqui da Lavinha. Aí aqui também eu comprei essas, né, essas caixinhas assim, organizadoras, pra Lavinha colocar as tiaras dela, gente. Porque ela tem muita tiara. E aqui tem o Lucas Neto e a Gi. Olha só, gente. Ela deixa aqui. E aqui também, gente, como ela tem muita tiara, eu comprei mais uma divisória pra deixar, né, certinho organizando aqui. A gente tenta deixar ela organizada, viu? Mas a Lavinha também deixa bonitinha. Aí aqui, né, os cremes, a máscara dela, limpinha, porque a gente lava certinho. A primeira gaveta é de partes íntimas das crianças, é meia, essas coisas. A segunda gaveta é de pijama. Tanto aqui da Lavinha. Essa é do Luca. Olha só. Aí a terceira gaveta, vem as blusas, né, tudo separadinho aqui. E aqui também, do Luca. Aqui do Luca eu já coloco conjunto, gente, pra eu não me perder nas roupas, ó. Shortinho certinho, com outra blusa, tudo conjuntinho aqui do Luca. Que pra mim fica mais fácil, mais prático. E aqui, short, saia da Lavinha, que ela tem bastante, que ela gosta. E aqui do Luca, que são shorts que não tem as blusinhas juntos. E aí, gente, é isso. Da primeira parte das crianças, ó. Então, são quatro gavetas que eu quis. A parte aqui, né, pra colocar calça, vestido. E ali em cima, que é pra guardar. Que a gente sempre guarda, né? Que é cobertor, que é roupa de inverno ou de calor quando faz frio, né? Muda o tempo. E as coisinhas assim. Por enquanto tá o material, porque, né, não começou as aulas ainda presenciais. Mas é isso. Agora vamos pra minha parte, tá bom? E agora vamos para a minha parte. E aqui, gente, o meu ficou calças, blusas, os vestidos, os macaquinhos que eu uso, enfim. Aqui tem ainda cobertor do Luca, que eu tinha que colocar lá em cima. Mas fez frio, aí eu desci pra, né, pra ele usar. E aqui tem umas calças, gente, que eu não coloquei ali porque eu não tava dando. Aqui, eu vou fazer essa coluna primeiro e depois eu faço essa, tá? Então, vamos lá. As calças, os macaquinhos, os vestidos, os blusas, aqui também. Aí vem as quatro gavetas também. Aqui, as partes íntimas, né? E aqui, meus pijamas e blusas da academia, que eu deixo aqui. E aqui já vem só blusas. Parece que tá desorganizado, gente, mas não tá. Tá certinho. E a última, shorts. Que, gente, aí eu uso bastante shorts, que eu gosto. Comprei esses, né, godê aqui, olha só. Ai, gente, eu adoro, adorei, adorei. Comprei aquele um clarinho ali, tá vendo? E eu gosto muito de shortinhos de pano. Adoro. E aqui, vindo pra essa parte aqui, gente, é as coisas de sapato. Porém, eu preciso colocar tudo num saquinho ainda. Vou fazer o saquinho tudo certinho. Pra colocar, eu vou comprar, mas eu não sei ainda onde que compro na internet. Porque aqui, gente, tem essas caixas aqui, mas não tem nada. E aí, eu coloco o cobertor aqui, por isso que... Pra não ter problema, porque não tem nada na caixa. Porém, eu preciso tirar essas caixas pra colocar o cobertor aqui, entendeu? Na parte aqui, de cima, né, aqui tem a... É que eu tava usando a minha... As coisas de maquiagem aqui, tá? Por isso que tá desse jeito. Mas aí tem, né, o secador, esse negócio eu nem uso mais, gente. Tem que doar. Aí tem babyliss, tem chapinha. Aqui, olha só. E essa parte aqui, que é de... Aqui tem remédio pras crianças, as chupetas do Luca, né? Porque quando perde uma, já tem outra aqui, pelo menos. Meus cílios. Aqui, esse negócio de tubarão é muito bom, gente. Quando você tá com dor, assim, nossa, alivia muito. E os perfumes. Amo Farway. Nem dá pra perceber, né? Quanto eu gosto de Farway. Adoro Farway. E esse remédio, gente, ele cura tudo. Minha mãe que amou. A gente usa. É... As coisinhas aqui, tudo certinho. Porque é o que eu vou achando, vou colocando aqui pra depois se organizar. Aqui são as coisas de gravar vídeo, né? Tirar foto. Ainda tem que fazer isso daqui pro Luca, exercício. Tem tinta guastinha. Bastante massinha também. E é isso. Essa parte aqui. E aqui, gente, fica a luz, né? Que eu fiz. Mas eu não gravei. Como que eu fiz? Eu fiz e aí eu deixo aqui, porque ela é muito grande, gente. Mas o tamanho desse... Disso aqui é enorme. Então, cabe certinho. Aqui tem as blusas novinhas roupas do Luca, que eu nem usei. Já, tipo, deixei ali. Comprei, só que comprei maior. As roupas de Fridas, crianças e minhas. Aí tem uns cabide que eu também não tô precisando usar. E aqui também mais roupa. Aí tem organização aqui de coisinhas de documento, alguma coisa desse tipo. Que eu nem lembro mais, mas é isso. Tô organizadinho, gente. Não parece, mas tá. E tem essa parte aqui também, gente. Vou mostrar pra vocês. Já deixei aqui aberto pra vocês, gente. Olha só. Aqui, como eu falei pra vocês, tem os documentos. Tem negócio de foto que eu tiro. Aí eu vou colocando ali. E os cobertores. Ih, gente, tem essas bonecas que tem cheirinho ainda. E ela vem desde tudo meio jogado. Aí eu guardo pra depois ela brincar. Esquecer um pouco dos brinquedos e depois pego outro, sabe? Aí ali tem recordações. E é isso, gente. Aquela boneca ali, a minha vizinha refez ela. Então, ela tá de vestidinho tudo novinho, mas belezinha, gente. E é isso, olha só, gente. Aqui, guarda-roupa, cabe muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Ela vai fechando, ó. Uau! Prontinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tour do meu guarda-roupa. Que eu mesma desenhei. Eu, gente, tô apaixonada. Já falei, né? Tô apaixonada nesse guarda-roupa. Porque ficou do jeitinho que eu quis. E ele deu espaço certinho pra cada coisa, gente. Gostei bastante. Eu espero que vocês também tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Curtir esse vídeo. E também seguir lá no Instagram, que é a underline, blogueirinha do interior, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.